Olha gente, isso é um assunto muito sério, já começa contando para o doutor que a minha mãe é hipertensa, viu? Eu converso agora com o Sérgio Baiocchi, ele é cardiologista a respeito de hipertensão e doenças do coração. Essas duas doenças que preocupam muitas pessoas, especialmente agora nesse tempo de pandemia. Doutor, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Juliana, bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui com você, abrindo esse quadro que nos traz tanto prazer de poder falar em saúde, né? De uma maneira muito tranquila e eu estou vendo você falando da sua mãe a hipertensa. Eu acho que a principal mensagem nisso é, cuide-se, você só por isso já tem uma chance muito grande de também ter. É um dos fatores, né? A hipertensão, como você disse, ela está presente em um quarto das mortes. E a mortalidade, não só no Brasil, mas em todo o mundo, um quarto delas é de doenças cardiovasculares. E a hipertensão está presente em 80 delas. Então, tem infarto, 80% tem hipertensão. Tem um AVC, um derrame, 80% tem hipertensão. E a gente sabe do tamanho da importância disso, que a hipertensão é considerada o fator evitável, mais importante nas doenças. Então, imagine, se nós diminuirmos a hipertensão, o número de hipertensos, ou controlar o tanto que nós vamos diminuir a mortalidade. É, quando a gente fala de hipertensão, a gente logo lembra, né? Que a própria hipertensão já faz a gente olhar mais pro coração, né, doutor? Porque acaba trazendo mais riscos, né? Malefícios pro coração. Quanto mais cedo a pessoa cuidar, melhor, né, doutor? Muito melhor, Juliana. Nós temos, inclusive, ontem foi, né, o dia nacional de combate à hipertensão, que é o dia 26 de abril, instituído, já é nacional esse dia. E nós sabemos que a hipertensão acende a luzinha amarela. Nos faz já preocupar, fala, olha, algo não está certo. A hipertensão nós chamamos da punta do iceberg. É aquele sinal de que algo não está certo. E como os fatores de risco pra hipertensão são facilmente evitáveis, né, fatores de risco que são sedentarismo, vamos fazer exercício, fumo, deixa de lado, bebida alcoólica, em limites mínimos, para que não faça mal, sal, né, tirar estresse e outros que nós não conseguimos mudar, mas podemos controlar com tudo isso, como a genética da mãe, né, a idade, a gente sabe que quanto mais a idade, mais chance da hipertensão aparecer, mas nós podemos, nos cuidando, evitar isso. Prevenção é sempre o melhor remédio, né, eu deixei o nosso WhatsApp aqui desde o começo do programa, pra você mandar as suas perguntas pra gente, vou deixar de novo, 982 22 0016, manda as suas perguntas que o doutor vai responder aqui. Doutor, agora a gente já sabe que quem tem problema de pressão é uma bomba relógio, né, e tem problema de coração junto, fica pior ainda. E quando a pessoa pode passar, por exemplo, pela Covid? Vou deixar de responder isso daqui a pouco, porque a Elisângela mandou uma mensagem aqui pra gente, disse assim, ó, Sou hipertensa e tomo losartana, conhecido, né, esse remédio, né, mas há alguns dias venho sentindo dor na face e calor na região da nuca, o que pode ser? Isso é um desespero pra quem tem pressão alta, sente dor na nuca e fala, pronto, vou infartar, o que que tá acontecendo comigo? Oi, Elisângela, prazer falar com você, muito obrigado pela pergunta, porque eu acho que nós podemos falar diretamente ao ponto que nós estávamos começando a falar a questão da Covid. Nós temos visto, Juliana, que muitos dos nossos pacientes que têm problemas crônicos, como a hipertensão, têm medo de sair ou os médicos deixaram de atender por causa do distanciamento. Focou só na Covid. Focou só na Covid e deixaram de ter aquele cuidado regular que tem que ser feito. Então, o controle do peso no consultório, da pressão no consultório, porque isso que ela disse, esse ardor, esse calor, dor na face, na nuca, isso pode ser pressão descontrolada, mas só vamos saber indo ao médico. Porque aí sim o médico vai medir, vai pesar, vai conversar, vai ver outros fatores, vai solicitar alguns exames simples, mas saber se o açúcar no sangue tá ok, porque o diabetes é um dos maiores fatores de mortalidade também, e que junto da hipertensão, eles fazem a dupla, não vou dizer dinâmica, mas uma dupla mortal para ter insuficiência renal. Complica bastante, hein? Agora, doutor, muita gente talvez nem pense nisso, mas quem tem diabetes, pressão alta, problemas cardíacos, tem o organismo muito mais frágil. E quando a Covid vem, ela vem de uma vez. Olha só, o Santino disse o seguinte, eu tenho 56 anos, sou diabético e hipertenso. Quais são os cuidados que eu preciso ter? Santino do céu, você e a minha mãe estão fazendo parzinho, viu? Tá feia a coisa. Se você for cabeça dura, igual a minha mãe, porque eu nunca vi, doutor, o diabético, ele fica incomodado, porque todo mundo quer tirar o carboidrato e o açúcar dele, né? É, na verdade, olha, Santino, veja bem que a sua pergunta veio diretamente ao encontro que nós estávamos falando. Santino, você tem que se cuidar. Não deixe de ir ao seu médico. Se o seu médico, por acaso, estiver afastado porque faz parte do grupo de risco, embora agora todos nós já estejamos vacinados, vá a um outro, a um colega, pergunte para ele se ele indica outro. Porque tem que haver um controle, o mais importante nesse momento é um controle muito importante, muito rígido, como sempre. Mas nesse momento, então, porque a Covid, quando pega um organismo enfraquecido ou sobrecarregado, a Covid, como qualquer virose, ela sobrecarrega o organismo. O organismo, não existe remédio específico para vírus, específico para Covid. Para alguns vírus ainda temos alguma coisa, mas não para Covid. Então, o organismo tem que estar forte o bastante para combater aquilo, para conseguir. A imunidade tem que estar boa, né? Agora, Santino, você está novo ainda, rapaz, dá tempo. Se cuida, viu? O João disse o seguinte aqui, através do WhatsApp. Eu tenho angina pectoris, é isso mesmo? Angina pectoris, olha, muito bem. Tenho que fazer o uso de medicamento contínuo? Sim, João, tem que fazer. Se você já faz, não pare. É um outro pequeno detalhe que, às vezes, as pessoas falam, estou sem receita do meu médico, não sei se tomo, se não tomo. Quem tem doença crônica, como angina, diabetes, ptc... O senhor ouve muito no consultório assim, não, doutor, estou bom, estou bom, não preciso disso mais, não. Estou sentindo mais nada, parei de tomar, acabou uma semana atrás, ou há 15 dias, ou um mês. Eu estava bem, a consulta estava marcada, não comprei. Não faça isso. João, continue tomando o remédio que o seu médico passou, até que você converse com ele para saber se pode parar ou não. Falando bem popularmente assim, é nessa hora que você acha que pode se automedicar ou parar a medicação, que você bate com as caçuletas, viu, meu amigo? Não é não, doutor? É assim. Não pode, não. Se você tiver dúvidas, pode mandar para a gente, 982-22-0016. Doutor, tira uma dúvida minha. A gente acabou de falar aqui que tem uma possibilidade de receber um lote da Pfizer aqui para o Brasil e tudo mais. A gente tem a Coronavac e tem a AstraZeneca. Quem tem diabetes, quem tem problemas cardíacos, hipertensão, existe algum tipo de vacina que você recomenda que é uma vacina que não traga nenhum, por exemplo, nenhuma reação para essas pessoas? Existe a vacina ideal para o cardíaco? Não. Assim, de uma forma geral, não, só por que não? Porque toda a medicação, toda a vacina, qualquer intervenção junto ao ser humano, ela é estudada, pesquisada. Por isso que se fala, olha, foi estudada primeiro no Ratinho, depois que o Ratinho mostrou que faz, aí passou para seres humanos que estavam em situação que precisavam daquilo, fase 2, depois, depois, para a população toda, para depois, a população mais restrita para chegar. Então, não até onde, em tudo que a gente tem visto, e nós temos sido obrigados a sair das nossas áreas para entender mais a Covid, porque a Covid, o Coronavírus, age no corpo inteiro. O coração é um deles, fica muito abalado com isso. Mas não há subgrupos para dizer, o diabético se beneficiou dessa ou daquela vacina. O cardíaco se beneficiou dessa ou daquela. Então, a princípio, a melhor vacina é a que tem hoje. A chance que tiver. A que tiver, nós temos que vacinar, vacinar, vacinar. Porque aí nós começamos a diminuir a transmissibilidade. E aí, nós podemos começar até a diminuir um fator de risco, que é a solidão, que é a depressão, que é a ansiedade. Vai ajudando o coração, né? Nós começamos a voltar a ter o mundo, né? Ter esse relacionamento, olhar no olho. Nós estamos aqui bem distantes, viu, gente? Por isso é que nós estamos sem máscara. Mas está todo mundo de máscara, eu estava de máscara. Então, assim, para poder começar a chegar mais perto. Trazer mais saúde também emocional. Isso é importante no cuidado do coração físico e emocional. Doutor, muito obrigada por ter vindo. Muito simpático, viu? Muito bom a forma que o senhor explicou aqui para as pessoas. Eu tenho certeza que ficou muito claro. Doutor Sérgio Baiocchi, cardiologista, esteve com a gente hoje no nosso Pergunte ao Especialista. E aí A Sérgio Baiocchi, 700g. A Sérgio Eduard